Oi pessoal, olha eu aqui mais uma vez no nosso canal no YouTube. Então antes de começar esse vídeo, ativa o sininho, curte e manda pra família. Hoje a gente vai falar sobre educação continuada número 11, que fala sobre saúde. A gente sempre conversa que a saúde não é só ausência de doenças. A gente tem muitas patologias, doenças hoje, que não geram sintomas. Então, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo, algumas pessoas têm covid e não têm sintomas. Não significa que ela está saudável. A saúde em si, ela não está puramente vinculada à ausência de algum sintoma ou ter a presença desse sintoma em si. A gente sempre separa a saúde em vários pilares. E quando eu falo pilar, pensa num prédio que tem aqueles pilares embaixo, grande. Quando você tira um, o prédio todo balança. Os pilares primários que a OMS traz como saúde, a gente fala de saúde física, saúde emocional e saúde social. Algumas outras pessoas já introduziram vários pilares dentro disso. Você tem saúde financeira, você tem saúde mental, saúde espiritual. Quando a gente fala de saúde, a gente precisa olhar pra tudo isso e fortalecer o máximo possível todos esses pilares. A quiropraxia, ela entra na ajuda da saúde, muito trazendo um potencial maior do nosso corpo. Então, quando a nossa coluna está funcionando bem, quando o meu cérebro está se comunicando bem com o meu corpo, a tendência da gente ter mais saúde em todos esses pilares é muito grande. Fica aí a dica de hoje, um pouquinho falando sobre saúde. E a gente se vê na próxima Educação Continuada, onde vamos falar sobre a natureza e o tempo. A influência desses dois processos no nosso corpo. Até a próxima.